Bom, primeiro ano de vocês dois aqui na Porto da Pedra. Queria saber, nesses primeiros meses, como é que vocês estão se sentindo aqui na nova casa? É uma casa nova, né, Tietê? É o primeiro contato que a gente está tendo com o Porto da Pedra. Feliz pela comunidade que abraça as pessoas que aqui estão chegando. Estamos realizando um trabalho conceitual novo para 2012. A gente vinha numa característica de dança. Estamos mudando um pouco isso para 2012, exatamente para tentar angariar mais notas de 10 para a escola. Mas muito feliz por estar aqui e feliz demais por ter essa comunidade abraçando tanto o casal como todos os segmentos da escola. E para você, como é que está sendo aqui a nova casa, a recepção da comunidade? Bom, a gente está muito feliz aqui. Desde a recepção aqui foi uma coisa linda, eu me emocionei. E hoje eu estou muito feliz também aqui, o final do samba quadra lotado. Cheio de gente bonita, eu estou muito feliz de estar aqui. Bom, falou em final de samba, a gente tem quatro sambas aí. Queria saber, para vocês, o que um bom samba tem que ter para ser o hino oficial de uma escola? E principalmente para vocês bailarem bonito na avenida. Olha, eu acho que tem que tocar na alma, né? Não tem jeito. Às vezes o samba nem responde ao enredo da escola que está pedindo, mas ele toca na alma, a comunidade abraça e vai. Para a gente ter um bom samba é fundamental, assim como para a escola. Porque a gente espera que hoje a diretoria ilumine e escolha, de fato, o melhor samba do Porta Pedra. Bom, a gente torce para que ganhe o melhor samba, a gente é neutro, a gente não tem nenhum, tem um que a gente gosta mais, mas a gente acaba sendo neutro, que vença o melhor. Tá certo, gente. Obrigado e boa sorte para vocês. Obrigado, valeu rapaziada, a gente fica ligado aí. Obrigado, beijos a todos, bom carnaval. Obrigado. Obrigado.